A partida começou com um pedido pelo fim da violência contra a mulher. Já entre os jogadores, era falta em cima de falta. As oportunidades de gol também foram muitas, mas quem balançou as redes foi o Campinense nesse gol bonito de Vanderlei. Eles têm um time agressivo, um time rápido, e a gente tentou igualar a forma de jogar deles. Graças a Deus eu consegui fazer um gol com um belo chute. No segundo tempo, mais faltas. O alto até tentou mudar o placar, mas a partida terminou assim. Auto Esporte 0, Campinense 1. Por estar parado há uma semana, o ritmo de jogo a gente iria sentir, sentimos muito. A movimentação não saiu como eu queria, coloquei três atacantes, e a gente não conseguia manter uma posse de bola dentro do campo do próprio Campinense. A gente chegou em primeiro com o Trele, com o Botafogo, com todo mundo. Quem ficou fora foi Queimadense e Campina. Então a gente mostrou competência, mostrou que tem condição de chegar por algo mais.